Olá, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui para mais um vídeo doçura. Eu sou a Adriana Rodrigues e hoje nós vamos fazer esse lindo docinho. Eu chamo ele aqui de bombom cremosinho. Esse com recheio de brigadeiro de Nutella, fácil e delicioso. Os ingredientes que nós vamos precisar para o recheio é uma caixinha de 395 gramas de leite condensado, uma caixinha de 200 gramas de creme de leite, 250 gramas de Nutella. Eu uso a Nutella mesmo, tá gente? E 200 gramas de chocolate. O chocolate no recheio é sempre chocolate nobre, tá? Eu uso esse aqui ao leite, mas também pode usar o meio amargo ou o blend, que é a mistura dos dois, que vai ficar maravilhoso. Vamos colocar todos os ingredientes aqui na panela. Vocês repararam que não tem manteiga, não precisa colocar manteiga, mas se você quiser acrescentar, fica a seu critério. Eu não coloco manteiga em nenhum dos meus recheios e nenhum dos meus brigadeiros. Sempre misturar bem todos os ingredientes antes de levar ao fogo. E lá no fogo também, lembrar de misturar, mexer o tempo todo. Nunca pode parar de mexer. Nunca pode parar de mexer. Nunca pode parar de mexer. Eu faço aqui sempre no fogo alto, mas você pode fazer no baixinho, se você preferir, dos dois jeitos, o resultado vai ser o mesmo, tá? O importante é mexer o tempo todo. Não pode parar de mexer, porque senão rapidinho gruda e queima. Começou a borbulhar e começou a desprender na lateral da panela, como tá mostrando aqui no vídeo, gente, é o nosso ponto. Desligo o fogo, eu continuo mexendo mais um pouquinho enquanto a panela ainda tá quente, né? Pra não correr o risco aí de queimar só com esse calor. Esse aqui é o ponto que a gente vai trabalhar com o bico de confeitar. Com a Nutella e o chocolate chega nesse ponto bem rapidinho, tá bom? As forminhas que eu vou usar de coração é essa 242, forminha simples de acetato. E pra fazer aí as casquinhas, né? É a SP111, que faz aí a forminha tipo de brigadeiro. Essa, então, é aquela de três partes, duas de acetato e uma de silicone. Tem tamanho grande, né? Que é essa que eu vou usar ali, a semiprofissional. E tem também essas menorzinhas, né? No caso, a numeração é a mesma, é 111. A pequenininha é só 111 e a grande é a SP111. Que esse SP é de semiprofissional, porque vem esse monte de cavidades na mesma forma. Nesses itens eu uso a cobertura fracionada. Mostrei ali pra vocês qual que eu uso, né? Coloco ele num saquinho, faço um buraquinho bem pequenininho. Principalmente, né, pra fazer essas peças pequenas. Com o saquinho fica bem mais delicado o acabamento. Essas formas de três partes sempre vem aí com uma marquinha de até onde a gente coloca o chocolate. Sempre acaba passando um pouquinho, mas não tem problema que a rebarba a gente tira depois. Vem com a outra parte, lembrando sempre de conferir se o silicone tá ali no meio, né? Sem o silicone não dá certo e leva na geladeira. Gelou, vou desenformar e tirar toda a rebarba. Pra tirar a rebarba eu uso uma tesoura pra me auxiliar, mas pode fazer com a faquinha também, se você preferir. Quebra e sai bem facinho essas rebarbinhas, tá gente? Os corações também é só soltar. Como a gente usou aí o saquinho pra auxiliar, ele sai totalmente sem rebarba, já sai perfeitinho pra uso. Dá pra fazer em vários sabores esse docinho. Eu vou trazer outros sabores pra vocês também, tá bom? Já fiz vários brigadeiros em ponto de bico, né? E todos eles dá pra fazer aí os nossos docinhos. Esse bico que eu tô utilizando aqui é o 4B da Mago. É um dos bicos que eu mais uso e eu acho ele muito lindo. Porque ele é pequenininho e delicado. Tem um riscadinho muito lindinho. E daí vocês estão vendo aí, ó. Eu preencho o fundo do copinho, né? Que ele é pequenininho. E daí em cima eu faço uma rosetinha. Bem facinho mesmo. É bem pequenininho. Então uma medida dessa de recheio rende muitos doces, tá gente? Rende em torno de 80 docinhos. Rende bem bastante mesmo. Porque vai pouquinho recheio. Eu fiz só esses aqui no vídeo. Pra não ficar muito extenso, né? E agora é só colocar o coraçãozinho ali no cantinho, gente. Ou pode colocar também deitadinho em cima do doce que também fica muito lindinho. Como a foto que a cliente viu ali tava do ladinho, então eu fiz assim do ladinho. Mas depois eu coloquei um na parte de cima e achei mais bonito ainda. E mais fácil de ficar no lugar. Mas tem vários jeitos de fazer, né? Coloquei então os coraçõezinhos todos. A embalaginha é bem opcional. Você combina com o seu cliente ou aí faz conforme a sua festa, né? Mas eu vou mostrar pra vocês aqui o jeito que eu embalei esses nas caixetas, caixas pra bombom, aquela bem simplesinha. Só abri e coloquei mesmo. Porque se eu colocasse o rendado, eu fiquei com medo de o rendado pegar no brigadeiro e acabar estragando. Então eu só coloquei assim. Esse tipo de doce geralmente ele fica bonito direto aí na mesa da festa, né? Naquelas bandejas bem bonitinhas, sem embalagem mesmo. Ou só com aqueles pratinhos embaixo. A validade é de dois dias, tá gente? Preço de venda, calcula sempre de acordo com o seu custo. O custo pode variar muito de lugar pra lugar, de loja pra loja, de ingredientes pra ingredientes. Então precisa sempre calcular bem certinho. Era isso que eu tinha pra hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.